E aí pessoal salve a todos, algumas pessoas me perguntam se eu trabalho com aquele sensor magnético da Edge, sim trabalho sim, inclusive esse aqui é um dos controles que eu estou mandando com sensor magnético, esse aqui é o mais completo que eu tenho à venda, em consequência disso é o mais caro, lógico, ele tem uma placa universal onde ele vai funcionar no PS3, no Xbox 360, no PS4, no Xbox One e no PC ele é universal, você não precisa colocar nenhum controle seu original ligado para ele funcionar em seu aparelho é só plugar e o aparelho reconhece e vai funcionar normalmente sem a necessidade do seu controle original estar ligado junto a ele pessoal, o sensor magnético ele é aquele comando onde elimina as microsuites, aquelas pecinhas mecânicas quando você coloca para o lado ou para qualquer direção que você faça ele faz um barulho e aqui ele não faz barulho nenhum porque ele não tem a micro, é como se fosse o sensor ótico que eu vendi um tempo, depois parei de vender né aí só que o sensor magnético eu não tinha conhecimento dele, quando a Edge me ofereceu eu fiz a compra, fiz o teste dele a vantagem dele é justamente a regulagem da sensibilidade, você não precisa abrir o controle para poder regular na chavezinha você liga com ele desligado, você coloca para baixo e coloca o cabo USB, ele vai bipar quando ele bipar ou você diminui a sensibilidade para o lado ou você aumenta a sensibilidade para que ele tenha uma resposta mais rápida para o outro lado para um lado você aumenta e para o outro lado você diminui a sensibilidade do controle pessoal esse controle ele é, ele tem o comando, é a Edge e o sensor né e os botões são genéricos são, ele já está indo com um novo modelo que eu fiz ele é de plástico, a parte de plástico a crise é uma parte superior, o cliente me pediu essa foto do Street Fighter comprou pelo site, agora eu não lembro o nome dele, infelizmente mas ele é daqui mesmo de Pernambuco queria um Universal porque ele tem um Xbox One e o PS4 aí ele queria um que não precisasse deixar o controle ligado então vai ter esse controle aqui que vai ser mandado pessoal eu não vou gravar o vídeo dele funcionando porque eu já tenho vários vídeos dele funcionando aí no canal de vários controles Arcade o procedimento é o mesmo né, os botões de cima soco, os de baixo chute, aqui está SELECT e aqui o PS ou home né para você voltar para o menu do aparelho eu vou fazer uma livezinha jogando com ele, a conexão USB aqui acompanha um cabo de 2 metros eu vou estar fazendo uma livezinha com ele e vou colocar o link na descrição aqui para vocês verem a resposta do controle funcionando mas aqui é somente para apresentar e dizer que sim, trabalho com um sensor magnético trabalho com peças genéricas, no caso essa aqui são e originais são, ok pessoal? pessoal se você gostou do vídeo aí, dê o gostei compartilha com seus amigos e agradecendo aí o pessoal que vem acompanhando minhas lives está sendo muito divertido né, a noite sempre estou fazendo lives aí com os inscritos isso está me fazendo muito bem mandar um alô aí para o astronauta Sofia Raposão Skyzinho são os que sempre estão aí na live e as outras pessoas que vem se inscrevendo agora que são novatos eu não tenho decorado ainda o nome porque são pessoas que chegaram agora pouco e para decorar todo mundo fica difícil esse que eu citei aqui agora é porque já há muito tempo já vem acompanhando a live aí já ficou na mente, ok pessoal? valeu pessoal, até a próxima fui fui